Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Neste Professor Química para Universitários. Hoje vamos resolver um exercício que está relacionado a como comparar a solubilidade de sais. Então, dando início ao nosso exercício de hoje, temos aqui o enunciado do exercício que diz o seguinte. Qual sal é mais insolúvel? Cloreto de prata ou cromato de prata? Então, uma pergunta relativamente simples, e aqui nós temos os dois valores do KPS para esses dois sais. Se nós observarmos os KPS, o KPS do cromato de prata é 8,8 vezes 10 a menos 12, enquanto do cloreto de prata, 1,6 vezes 10 a menos 10. Ou seja, o KPS do cromato é menor do que do cloreto de prata. Mas só analisando o KPS, é conclusivo para eu dizer que esse sal seria o mais insolúvel, de menor KPS? Eu não posso chegar a essa conclusão. Por quê? Porque esses sais não se ionizam da mesma forma. Ou seja, o cloreto de prata, quando ele se ioniza, ele forma um mol de prata, um mol de cloreto. Já o cromato de prata, ele forma dois mols de prata e um mol de cromato. Ou seja, nós precisamos determinar a solubilidade, porque eles não se ionizam da mesma forma. Então, aqui na resolução, nós podemos ver nitidamente, né? O cloreto de prata, ele produz um mol de cátion, um mol de ânion. E o cromato, dois mols de cátion e um mol de ânion. Então, a solubilização, a ionização deles não ocorre da mesma forma. Portanto, para comparar qual deles vai ser mais insolúvel, nós precisamos determinar a solubilidade. Se eles se ionizassem da mesma forma, bastava comparar o KPS. Aquele de menor KPS, consequentemente, seria o mais insolúvel. Aqui eu não posso comparar o KPS, porque eles não se ionizam de maneira igual, tá? Então, no caso, né, quando nós temos cloreto de prata, quanto que vai se ionizar de prata e de cloreto? Não sei, chamei de X, ok? O que eu sei é que a mesma quantidade de prata e de cloreto vai ser formada. Então, a constante de equilíbrio, o KPS, que representa a ionização do cloreto de prata, vai ser a concentração da prata vezes a concentração de cloreto. O KPS é 1,6 vezes 10 a menos 10, quanto que é a concentração da prata? X de cloreto X, portanto, X ao quadrado, né? Extraindo a raiz desse valor, nós vamos ter um valor de X de 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. X representa a máxima concentração de prata e de cloreto presente na solução. Então, X representa a solubilidade do cloreto de prata. Então, essa é a máxima quantidade de cloreto de prata que se dissolve. Vamos ver do cromato de prata, né? Nós temos a solubilização do dobro de cátions em relação aos ânions, então 2X para X. Substituindo aqui no KPS, nós vamos ter concentração de prata elevado a 2 vezes a concentração, né, de cromato, ok? E aí, o que nós temos aqui, né? 8,8 vezes 10 a menos 12, que é o KPS, é igual a... Quanto que é a concentração de prata? 2X elevado a 2 vezes a concentração de cromato, que é X. Então, 2X elevado ao quadrado é 4X ao quadrado vezes X, 4X ao cubo, ok? Então, resolvendo essa continha, nós vamos ter esse valor dividido por 4, depois extraímos a raiz cúbica, que vai dar 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O que representa esse valor? A solubilidade do cromato de prata, ou seja, a máxima quantidade de cromato de prata que se dissolve em água. Ou, observando isso, quando nós temos a solubilidade dos dois sais, nós vamos ver que a solubilidade do cloreto de prata é menor do que a solubilidade do cromato. Ou seja, né, ó, 1,2 vezes 10 a menos 5 e aqui 1,3 vezes 10 a menos 4, ok? O que isso significa? Significa que o cloreto de prata, ele é mais insolúvel, porque a solubilidade dele é menor. E se nós tivéssemos apenas comparado o KPS, chegaríamos a uma conclusão errada. Porque quem que tem o menor KPS? O cromato de prata. Eu só posso comparar os KPS para analisar a solubilidade se os dois sais sionizam da mesma forma. Quando eu falo sionizam da mesma forma, gerando a mesma quantidade, né, de cátions e de ânions em mesma proporção, ok? Então, se o cromato de prata também liberasse um cátion e um ânion, como o cloreto, eu poderia comparar o KPS, mas não é isso que acontece. Ele libera dois cátions e um ânion. Portanto, tenho que comparar a solubilidade, tenho que determinar a solubilidade. Analisando a solubilidade, concluímos que o cloreto de prata é mais insolúvel do que o cromato de prata, ok? Se vocês têm dúvidas sobre exercício, deixe as dúvidas na forma de comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Isso é muito importante para que nós possamos manter a qualidade do canal. Seguem aqui o nosso e-mail, o nosso Instagram e também a nossa página no Facebook. E aqui eu deixo algumas sugestões de livros de química analítica, para que você possa estudar um pouco melhor a questão dos equilíbrios de solubilidade. Espero realmente que você tenha gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.